Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar alguns crótons aqui do jardim do meu pai para que vocês observem a beleza dessas folhagens lindas que podem ser e devem ser cultivadas a sol pleno. Do menor ao maior. Os crótons chamam a atenção e deixam qualquer jardim lindo, cheio de cor e realmente exuberante. Vamos lá? Esse tem as folhas lanceoladas, parece uma lança. Observem as tonalidades incríveis que ele vai surgindo. Aqui está verde e amarelo, aqui tem amarelo, laranja e um verde mais escuro. Aqui está um vermelho bem bordô com um vermelho mais claro, mais alaranjado. Mesmo uma planta pequena, ela tem uma coloração incrível. E eu vou mostrar para vocês algumas mudinhas também. Que já saem com essa coloração. Aqui a gente vai ter aquele em formato de pena. E o nome vai aparecer aí para vocês, tá? Olha só. Que incrível. Olha que maravilhoso. Quantas tonalidades você encontra numa mesma planta. São folhagens super resistentes. Que aguentam sol pleno. Aliás, quanto mais sol ele receber, mais ele vai ter essa coloração incrível. Temos aqui esse em forma de pena também. Mas com um tom mais amarelado e esverdeado. Aqui algumas folhinhas estão vermelhinhas. Olha que lindo. Aqui é o brasileirinho. Com as suas folhinhas compridas, finas. E essa tonalidade amarela com pintinhas verdes ou verde com pintinhas amarelas. Estão vendo? Tem até essa mescla nas folhas. Olha que incrível. Esse já tem as folhas completamente diferentes dos outros. Mas mesmo assim, a sua coloração é espetacular. Aqui nós vamos ter também esse em formato de pena. E ele dá uma torcidinha nas folhas. Um meia. E vejam que maravilhoso. Com ela aqui vai ter o cacto-erquídea. Um pé de arruda. Olha a diplademia que linda. Que está aqui no fundo. Esse pé de rosa é muito antigo. Tem mais de 20 anos. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai plantou. Mas voltando aqui. Olha só que incrível essa coloração. As folhinhas... Espera aí que está passando avião. Voltei. As folhinhas nascem bem amarelas. E depois vão ganhando as manchinhas verdes. Tem algumas que tem uns detalhes meio avermelhados também. Estão vendo? Essa daqui é uma bananeira onarmental. Fica bem bonita também a coloração dela. Depois eu faço um vídeo só sobre ela. Mas olha que incrível. Esse cróton amarelo. Aqui a gente tem uma mudinha. Esse é aquele twist que fica todo torcidinho. Olha o que eu disse que mesmo pequenininho, a coloração dele é incrível. Aqui a gente tem tonalidade verde e amarelo. Amarelo e laranja. Vermelho escuro, vermelho claro e laranja. As folhas torcidas e compridas. É uma planta que agrada qualquer um. Não tem como não se encantar com a beleza dessas plantas, dessa folhagem incrível de sol pleno. Você pode até cultivá-la onde não bata sol intensamente, mas a claridade sempre tem que ser muito forte e intensa para você conseguir essa coloração. Não adianta você colocar um cróton em meia sombra ou num lugar onde não tem luminosidade. Ele vai perder a coloração dele e vai ficar esverdeado. Pode até ficar bonito com as folhas e tal. Mas a coloração você só consegue com sol. Aqui a folha em formato de pena também. E é só verde e amarelo. Aqui é uma muda. A maioria das mudas foi meu pai que conseguiu fazer. Pega o galho dos maiores e ele vai fazendo dez mudinhas. Uma delas ou várias delas pegam. E ele replanta aqui no jardim dele. Ele acha lindo, cróton. Acho que a cor deles deixa o jardim muito bonito. E eu concordo com ele. Vou ver se eu consigo chegar até aqui. Eu acho que sim. Esse daqui também tem a lanceolada, né? A folha. Olhem só. E olha aqui. As tonalidades incríveis. Olha. Esse bordô com vermelho. E aqui, ó. Ali atrás tem uma sanquésia. Aqui tem essa folhagem linda também. Que vai deixando o jardim super colorido, né? Esse é um twist também. Com as folhas mais grossas. Olha as tonalidades mudando aqui com a intensidade do sol. Então nós temos algumas manchas avermelhadas. Mas, predominantemente, está amarelo e verde. Olha que lindo. A barba de Moisés nasce espontaneamente aqui, ó. Meu pai deixa. E eu já vi o pessoal vendendo, né? É boa para o orquídeo. Olha que lindo. Que destaque que ele dá. Aqui nós temos ele com a folhinha mais fininha. Mas muito colorido também. Olha que lindo. Olha a tonalidade verde, vermelho. Olha que lindinho. Esse daqui está torcendo. Alguns estão torcidos, outros não. Aqui a gente vai ter essa espécie lanceolada. Bem avermelhada e alaranjada. No meio das lantanas. E aqui também das hexórias. E aqui a Dama da Noite, super cheirosa. Ainda está cheirosa. Olha que lindo. Lindo, né? Eu amo jardim aqui na casa dos meus pais. Traz uma paz muito grande. A fonte, as folhagens. É incrível. Aqui tem outro brasileirinho. Só que esse tem as folhas largas. Tem dois aqui, na verdade. Estão vendo? Tem esse com essa folha bem diferentona. Que também é meio lanceolada. Mas ela tem a ponta mais comprida. E a cor dele predominante é amarela e verde. E aqui tem o brasileirinho. Com as folhas. Com pintinhas amarelas e verdes. Olha só. Que maravilhoso. Tem vozes no fundo, tá? Porque o jardim fica bem próximo da rua. Esse aqui é um dos mais velhos do jardim do meu pai. E está simplesmente espetacular. Olha que maravilhoso. Olha o twist que ele está fazendo. A torcida que ele está fazendo. Olha que maravilhoso. Olha o destaque que ele dá. Aqui é um pé de rosa branca também. Super antigo. Olha esse buquê. Inclusive a rosa branca é medicinal. Às vezes as pessoas passam aqui e pedem para o meu pai. É um pé bem antigo também. Mas olha o destaque que esse cróton dá no jardim aqui. Ali no fundo a gente vai ter outro amarelo e verde. Com as folhas compridas. E eu vou mostrar o que eu acho mais lindo. Todos são, né? Mas sempre tem aquele que a gente gosta mais aqui. Esse aqui é uma fofura. Ele tem, além do twist, as plantas, as folhas são pintadas de amarelo. Ele é verde, mas pintadinho. E quando ele recebe mais sol, ele vai ficando avermelhado também. Olha que fofo. Aqui tem uma outra mudinha, só para vocês verem. Que desde pequeno ele já tem uma coloração muito bonita. Esses dois aqui foram mudas que meu pai fez. E o que eu quero mostrar para vocês mesmo é esse. A folha dele é enorme. Olha isso. Ele é maravilhoso a coloração. Olha que lindo, que maravilhoso. É um espetáculo de planta, né? Recebe sol pleno direto aqui. E olha que planta. Se você encontrar para comprar por aí, invista. Porque com certeza você vai ter um vaso, um jardim espetacular. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço você que ficou até o fim do vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Comente aí o que você achou dos crótons. Se você tem crótons, cultiva, coleciona. Tem facilidade, dificuldade. Deixe sempre seu comentário que eu vou adorar ler e comentar. E responder para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.